Muito bom dia para você, agora são 9 horas e 36 minutos, estamos começando mais um boletim de notícias ao vivo direto de São Paulo nesta quarta-feira, 29 de março de 2023. Hoje é aniversário de fundação de Salvador, Bahia. A capital baiana celebra 474 anos. E parabéns a essa cidade que foi a primeira capital do Brasil. E aí você vê imagens da capital paulista, amanhã começou com o tempo nublado, tem possibilidade de chuva tarde à noite, mínima de 19 e máxima de 30 graus. De São Paulo vamos para Roma porque o Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre o zelo apostólico. Em sua reflexão, o Santo Padre citou como exemplo o encontro pessoal do apóstolo Paulo com Cristo. Danúbia Glazer, bom dia para você. Bom dia a você e a todos. O Papa disse que a paixão e o zelo pelo Evangelho não são questões de boa compreensão ou de estudos. É gerada no contexto da mesma experiência de queda e ressurreição que viveu Paulo. De perseguidor que era, tornou-se apóstolo de Cristo. E o que mudou na vida dele, questionou Francisco que respondeu, foi o encontro com o Senhor ressuscitado às portas de Damasco que transformou todo o seu ser. A humanidade de Paulo, afirma ao Papa, sua paixão por Deus e sua glória não são aniquiladas, mas transformadas, convertidas pelo Espírito Santo. Assim como a Virgem Maria, após o anúncio do anjo, partiu com zelo para ajudar Isabel, assim Paulo trouxe aos gentios aquela graça de Cristo que ele havia recebido pela primeira vez no caminho de Damasco e que havia mudado sua vida. Com isso concluiu Francisco, a raiz do zelo evangélico é o próprio amor de Deus, não um compromisso individual ou uma característica pessoal. E mais uma vez na audiência, o pensamento do Papa se voltou ao povo ucraniano. Perceberemos na oração e proximidade à martirizada Ucrânia. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia, e tem mudanças no Episcopado Brasileiro. O Papa Francisco nomeou hoje Padre José Vicente Pinto de Alencar Silva, da Diocese de Crato, Ceará, como novo bispo da Diocese de Salgueiro, Pernambuco. A Diocese de Salgueiro estava vacante desde janeiro deste ano. O Santo Padre também nomeou hoje Dom Nélio Domingos Zortea como novo bispo de Cruzalta no Rio Grande do Sul. Dom Nélio era bispo da Diocese de Jataí, em Goiás. A Diocese de Cruzalta também estava vacante desde setembro de 2021. Pedido de oração do Papa Francisco pelas vítimas de incêndio no México e visita de chefe da agência nuclear da ONU à Ucrânia, são destaque internacional nesta quarta-feira. Francisco reza pelos migrantes que morreram em incêndio no México. A notícia é destaque do Vatican News. Dirigindo a saudação aos fiéis de língua espanhola presentes na audiência geral, o Papa recordou as vítimas do incêndio de ontem no Instituto Nacional de Migração em Ciudad Juárez. Entristecido, o Papa recordou também as famílias das vítimas e pediu a Deus que as console. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Cão de guarda de energia nuclear da ONU chega à Zaporizia. Essa é a manchete do The Guardian. Rafael Grossi, chefe do órgão de vigilância nuclear da ONU, chegou à usina nuclear de Zaporizia, controlada pela Rússia. A notícia foi confirmada por um porta-voz da Agência Internacional de Energia Atômica. Grossi está visitando a maior usina nuclear da Europa para revisar a situação. Aqui no Brasil, o governo definiu a nova taxa de juros para empréstimo consignado aos aposentados do INSS. Os detalhes com o repórter Francisco Coelho. Bom dia, Francisco. Bom dia para você e para todos. Depois do aval do Palácio do Planalto, o Conselho Nacional do INSS aprovou a taxa máxima de juros de 1,97% ao mês. Nas últimas semanas, os bancos suspenderam os empréstimos por não concordarem com a taxa aprovada pelo Conselho de 1,7%. A nova tarifa ainda não é uma garantia da retomada da modalidade de crédito. Bancos públicos e privados esperavam uma taxa próxima de 2%. A FEBRABAN criticou a decisão, mas ressaltou que caberá às instituições bancárias a decisão de conceder novos empréstimos. E para quem já está endividado, o prazo para participação do Multirão Nacional de Negociação de Dívidas vai até a próxima sexta-feira, dia 31 de março. Podem ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades em atraso com bancos ou financeiras. A negociação pode ser realizada pelo portal consumidor.gov.br ou direto com a empresa credora. Voltamos com vocês. Obrigado, Francisco. A chegada de uma frente fria aumenta a possibilidade de chuva na região sul. Vamos conferir como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o país. A combinação de uma área de baixa pressão atmosférica, mais a circulação de ventos e a frente fria nas proximidades do norte da Argentina e do Paraguai alteram o tempo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Chove forte e as temperaturas caem um pouco. Mínima de 20 e máxima de 31 graus em Porto Alegre e máxima de 30 graus em Florianópolis. No sudeste, o fluxo de ventos provoca temporais em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo e em boa parte de Minas Gerais, incluindo Juiz de Fora, com alerta para chuva mais intensa, com risco de granizos e raios. Já no norte de Minas, o dia estará bem quente e sem chance de chuva. No Rio, os termômetros não vão deixar os cariocas com um dia tão fresco. A máxima atinge os 33 graus. A chuva forte ainda é realidade no norte e nordeste. Por lá, a Defesa Civil continua emitindo alerta de desastres naturais em regiões do Maranhão, Piauí, Ceará, Pará e Tocantins. Faltam quatro meses para a Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer em agosto, na cidade de Lisboa, Portugal. Grupos de jovens que vão à JMJ já estão se preparando. A repórter Aline Mércio está em uma paróquia aqui em São Paulo e tem as informações ao vivo. Bom dia, Aline. Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, eu estou aqui na paróquia Cristo Rei, que fica no Tatuapé, em São Paulo. Por aqui, 19 jovens estão se preparando para irem a Portugal na Jornada Mundial da Juventude, em agosto. A gente vai conversar com um desses jovens, o Guilherme Barsi, que faz parte do grupo Actus aqui da paróquia e também é analista. Bom dia, Guilherme. Como vocês estão se preparando e qual é a sua expectativa para essa jornada? Bom dia, Aline. A gente, a expectativa é a melhor possível. A gente está se preparando há três anos para ir para a jornada, então, desde 2020, uma preparação, além da financeira que é necessária, uma preparação espiritual, que é muito mais necessária. E o grupo inteiro está muito ansioso para esse momento de encontro dos jovens católicos do mundo inteiro, de encontro com o Papa. Então, a gente espera que seja uma experiência transformadora para todo mundo que estiver lá, para os nossos jovens. A gente fala nos nossos encontros que todos nós estamos indo ao encontro de Pedro, como na Igreja Primitiva. E aí, quando a gente voltar de lá, a gente tem que voltar com algo. Estamos indo buscar algo e temos que voltar com algo para depois, aqui na Paróquia Cristo Rei e na Arquidiocese de São Paulo, fazer a diferença de alguma forma. Então, essa é a expectativa. A expectativa é de que a gente vá, cresça na fé, encontre jovens do mundo inteiro com culturas diferentes, mas com o mesmo centro da fé, que é a fé católica, que é Jesus Cristo, e que quando a gente retorne de lá, a gente possa gerar frutos para a comunidade, que tanto apoia a gente, e para a Igreja, no geral, que apoia a ida desses jovens para lá. Muito legal. Muito obrigada, Guilherme. E uma boa jornada para vocês. Obrigado. Voltamos aos estúdios, Sidney. Tá certo. Obrigado, Aline, pelas informações. O boletim de notícias termina aqui. Outras informações você confere em noticias.cancionova.com E às 15 para 7 da noite, a gente se vê no Canção Nova Notícias. Uma ótima quarta-feira a todos e continue ligado em nossa programação.